Princesa, tu comeu toda a comidinha, princesa? Comeu? Vem aqui, mamãe, vem. Ah, mamãe, olha só, a princesa tá enfeitada, ó, tipo, tipo pintura indígena, né? Olha, princesa da mamãe, comeu toda a ração dela, né, princesa? Comeu toda a ração dela, comeu a comida dela também, come tudo, essa barbichona branca, que isso, princesa? Tá ficando de barbicha branca, princesa, tá? Idosa, princesa idosa, tá escorregando ali na minha perna, ó, princesa minha menina bonita. Então, amigos, até o próximo vídeo. A princesa já comeu toda a comida dela. Olha, comeu, né, princesa, tudinho? Tu comeu toda a comida, princesa? É? Fala alguma coisa aí, princesa? Fala, comeu a comida, princesa? É? É? Eu comi tudo, agora eu vou descansar. Vou descansar. Ó, o prato da comida dela, ó, comeu tudo. Olha, a Gigi tá lá de briga com o Magnus. Beijos, até o próximo vídeo. Né, princesa? Até o próximo vídeo, gente. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.